E toda a gente ficava doido, como é que nós tínhamos um jornal em três línguas? Então tu deixaste marca? Deixamos marca, deixamos. Mas saís lá também com a tua imagem toda chamuscada. Toda chamuscada, chamuscada. Há um trabalho da revista Sábado, que te denuncia a levar produtos do mercado para casa. Que uns pagava e outros não pagavam, como eles dizem. E a usar bens públicos, como por exemplo o motorista da reguesia. É assim, ó Manel, vocês não têm noção, eu nunca tive carta de condução. Eu nunca só tinha motorista para trabalhar, de segunda à sexta-feira. Mas pagavas ou não pagavas os produtos do mercado? Claro que pagavas os produtos do mercado, mas nos meus anos eles também me ofereciam. Não está oferecendo em ti nos teus anos? Não, porque é dia de Natal que estou longe. Como oferece em mim, ou como oferece... O homem, o Adelino, até sabe o meu código do multibanco. Eu dou-lhe o cartão e ele paga. Estás a perceber? Eu acho isso, mas aquilo era um presente de anos. Aquilo era um presente de anos, eu sou acusada por ter um presente de 20 euros. Eu vou-lhe dizer, hoje em dia... Mas aqui é um processo de colato, por colato. Não, mas eu não sei qual é o processo ainda. Não estás constituída a argüita? Mas até, como tu podes estar constituída a argüita, como outras pessoas aqui da TV podem estar constituídas a argüitas, mas até o processo de desenvolver, eu não sei se vai ser arquivado, se não vai ser arquivado. Estás a perceber? Agora, é assim, a maior parte da comida, isto é preciso que se diga, que às vezes davam no mercado, nem era eu que ia buscar, eram os motoristas que iam buscar. Sabes para onde é que ia? Não. Para a cantina dos funcionários. Não ia para a tua casa? Não, para a minha casa, até porque eu comia muito pouco em casa. Manel, ainda hoje em dia praticamente não como em casa. Sabes o que é que eu como e tenho em casa sempre? Tenho fruta, leite, cereais, sopa. É sempre o que eu tenho em casa. Mas eu hoje em dia não faço comida em casa. Agora, tudo isto, todo este escândalo, digamos assim, esta investigação, Não foi em cima mesmo? Surge na altura das eleições autárquicas. Não, uma semana antes. Mas isso foi montado por um tipo que eu corrida... Portanto, mais uma vez, em teu entender, é uma campanha orquestrada? Completamente. Contra a ti? Contra a mim, não só, e contra o PS neste caso. Aliás, porque o Fernando Lida não ganhou. Mas ali nós também perdemos porque muita gente confiou. E também eu acho que muita gente confiou que crescia a ganhar. Que estava a ganhar. E não foi votar. E não foi votar. Eu posso dizer, eu hoje em dia continuo a andar pela freguesia toda. E sou super bem tratada. Não há pessoas que dizem isso. Super bem tratada. Nas minhas redes sociais. Fiz homenagens, fiz... Respeitei as pessoas. Eu tenho um homem que eu não posso dizer, que só lhe vou chamar OB. Esse homem chegava a me dar uns 200 quilos de peixe. Quando foi da... Quando foi da... Sim, e esse peixe ia para onde? Para instituições? Não, esse peixe ia para nós distribuirmos às famílias. E o peixe fresco é de um homem que só dá... Dá vende internacionalmente. Só vende para hotéis, para restaurantes e ok. Conheceu-me um dia no mercado e dizia, eu quero começar a lhe mandar peixe. E eu disse, sim senhor. O que é que mandaram? O que é que tem? Às vezes mandavam pescado, outras vezes mandavam carapá. O que é que mandavam caixote? Ia tudo para o centro. Mas, ó Maria Guilherme, como é que se lidou uma vez mais com a suspensão? De novo sais de um projeto ao qual te dedicaste com paixão, com a imagem beliscada. Fui a primeira pessoa a fazer uma casa para sem abrigo, a primeira junta. Fui a primeira junta e única a fazer uma casa para doentes sem abrigo. Fui a primeira e única a fazer uma casa para doentes com o Covid. Mas tudo isto depois quase que é esquecido por este facto. E fui a primeira a pedir ao doutor António Costa e à ministra na altura para fazer uma loja Cidadão no mercado 31 de Janeiro, que é onde eles me acusam, porque, fora o Mertinho, o segundo piso liberto e o que acontecia, se eu alugasse a uma empresa, iam fazer restaurantes ou não sei o que, dava o dinheiro, mas eu achava que o mercado precisava daquela mudança. Portanto, estás de consciência tranquila. Completamente. E sou uma mulher muito feliz. Mas consegues ser feliz com esta suspensão? Consigo, sabes. Mas como é que lidaste com isto na altura em que isto apareceu? Justamente em 2020. Fiquei um bocado... Para mim já tinha sido esse homem que me fez a campanha, já me tinha feito bullying moral. Por isso, eu na altura fui ao psiquiatra, senti-me mal e sabes que eu sou uma pessoa que meto muito para a concha. Eu tenho muitas gavetas. Interiorizas. Interiorizas. Eu sou uma pessoa na rua e sou uma pessoa em casa. Se eu entro na minha casa, eu sou uma tumba. Não falo. Estou com os meus gatos, abraço os meus gatos. Outra paixão. Leio. Tenho paixão. Tenho seis gatos maravilhosos trazidos, também tenho um que me foi dado, mas trazidos da loja do Marcos e dos Animais em Campo de Orico. Todos adotados e passo a vida a tentar que pessoas adotem animais para que as pessoas, os animais não fiquem na rua. Por isso mesmo, eu agradeço às pessoas que têm adotado e fiz casas para animais na Junta Freguesia. Margarida. Tive isso tudo. Sim, tu deixaste tudo.